Opa, tudo bem? Semana passada a gente fez uma animação usando o Clip Path CSS, animando o Clip Path e aí eu disse pra vocês, deixaram um comentário lá, se eu devia fazer uma com círculo também mas aí eu me empolguei e resolvi gravar nem olhei os comentários ainda e já tô gravando, tá? Provavelmente quando você estiver assistindo, tenha comentário, esteja até respondendo lá e tal, mas eu gravei antes aqui porque achei muito interessante, quis fazer. Primeiro deixa eu mostrar pra você como é que ficou aqui, eu dei uma mexida, lembra que eu tinha posto um div, um elemento só aqui? Coloquei vários pra gente ver como seria essa interação, como é que ele funcionaria aqui Opa! Interessante, né? Quando pega no cantinho ali ele fica escapando do hover Mas tá aí, seria assim o comportamento do elemento, dava melhorar dá pra modificar, dá pra fazer e tal, mas não interessa mais pra gente agora, vamos fazer outro aqui Por algum motivo toda vez que eu rodo o Nibson aqui, ele... Por algum motivo toda vez que eu rodo o Nibson aqui, ele... Por algum motivo toda vez que eu rodo o Nibson aqui, ele... Por algum motivo toda vez que eu rodo o Nibson aqui, ele... Mas funciona, deixa assim... Deixa eu correr esse negócio agora não... Vou colocar um bocado de conteúdo aqui, porque esse exemplo vai ser um pouco diferente... Enfio.html, assim, desse jeito... Tá aí... Parágrafos ali dentro... E aí, vamos dar uma formatadinha... E aí, vamos dar uma formatadinha... O body... Vai ter font-friendly... SunServe... Font-size... 1.3... Background com um azul bem escuro ali... O dia... Vai ter margem... E aí, vamos... se paga aqui para dar o efeito, porque a ideia é que ele fosse preto mesmo, e aqui vamos dar um pedido tá, beleza, muito bem, e aí o Div vai ter um ClipPath também, então vamos fazer assim, olha só o ClipPath do Div vai ser um Circle 2% em 0,0, só para você ver então tá lá, ficou só o corte da bolinha ali em cima, ao invés de 0,0 eu vou colocar em 100%, 100% ele veio parar aqui do lado, está aqui do meu lado, e eu vou deixar 0, vai começar totalmente fora, desse jeito, e eu vou fazer o seguinte, olha só, quando eu der Hover no body, o Div dentro dele vai ter um ClipPath de Circle, vou colocar aqui 100%, em 50%, 50%, então quando eu passo o mouse, tem um círculo aqui, mas ele está com 100% de largura e altura, está bem grandão, passando por cima de tudo ali, eu vou animar e você vai ver, olha só, Transition, ClipPath, um segundo, então eu vou passar o mouse, e veja o círculo se revelando ali, né, aqui até faria sentido ele começar no meio, vai dar aquele efeito, percebeu aí o efeito, quando eu coloco o mouse, eu tiro, ok, ficou legal né, dá para fazer um pouquinho mais, tá, eu quero fazer agora, uma animação mesmo, com keyframes, sabe, a gente fazer esse círculo se mexer aí, para ver se fica mais interessante, então ao invés de começar no 5050, eu vou começar de novo no 100100, ele vai animar de baixo para cá, mas ok, tudo bem, só para a gente ter algum início aí, né, e aí vamos fazer assim, olha só, arroba keyframes, e vamos dar um nome para esse cara, eu vou chamar de like, eu estou acendendo a luz, né, botando a luz em cima do negócio, então ele vai começar, o 0% dele, vai ter ClipPath, igual a esse aqui, ó, começa, desse jeito, e o 100% dele, termina, desse jeito, legal, então, na hora que der over aqui, eu vou colocar um animation name, like, apontando lá, tem que ser o like, animation, duration, vai ser de 4 segundos, só para a gente ver se fez diferença, e o anima, ah, deixa assim, só para você ver, então, eu vou colocar o mouse aqui, e veja que ele levou 4 segundos agora, tá, para poder chegar nesse estágio, perfeito, tá saindo em 1 segundo, tá, porque tá valendo a transition aqui de cima, na hora que ele sai, na hora que ele tira o mouse, mas ele tá animando em 4 segundos ali, na chegada, agora, aqui no meio, eu posso colocar posições diferentes para esse círculo, tá, então, vou fazer assim, olha só, 25%, vou copiar esse ClipPath aqui, 50%, e 75%, vamos botar 3 paradas no meio do caminho aqui, tá, a primeira parada, eu vou colocar o círculo com 20% na posição 10,10, tá, então, lembra, ele começa lá embaixo, apagado, né, então ele vai subir até aqui a posição 10,10 e pequeno, pequenininho ainda, tá, depois eu vou fazer ele descer um pouquinho, como se estivesse procurando alguma coisa, aquele efeito do holofote, né, fazer ele descer enquanto cresce o holofote, descer para cá, assim, né, acho que fica legal, vou descer daqui para cá, então eu vou, ele tava em 10,10, né, eu vou mandar ele para 20%, e 90%, e vou aumentar ele para 40%, em 20,90, depois eu tenho que aumentar ele para, deixa eu ver, 60%, né, para ainda parecer um círculo, e só no último passo eu aumento de 60% direto para 100%, e aí aqui eu vou, deixa eu ver, ele vai estar aqui, né, 90%, por cento, 20%, depois ele vai para lá, 20%, 90%, é o contrário, então eu vou inverter aqui, olha só, 90% e 20%. Então, vamos passar o mouse aqui, e olha aí o efeito acontecendo, tá, quando eu tiro o mouse, né, se eu, eu vejo que o efeito é simplesmente diminuir, mas quando eu coloco, o efeito acontece dessa maneira ali, posso colocar um efeito diferente para retirada do mouse? posso, posso, posso também, então aqui eu coloquei um, essa animação, vou colocar uma animação aqui também, chamada Light Off, e aí ela tem que ser o contrário, ela tem que começar, começar como a outra termina, com ele full, e terminar como a outra começa, desse jeito, mas aqui no meio do caminho, dá para fazer coisas como, por exemplo, em 30%, eu vou só diminuir o círculo, para 30%, 50%, 50%, 50%, diminuir ele no meio, sabe, 30% em 50%, 50%, aí eu vou fazer uma pausa, como é que você faz uma pausa? você repete aqui a mesma coisa, mudando o tempo, tá, então do 30% até os 50%, ele vai ficar parado ali, né, e aí depois dos 50%, até os 90%, ele vai reduzir para zero, se movendo, não, está bom assim mesmo, você viu, ele some ali no centro, quando eu venho e ponho o mouse, ele vai aparecer desse outro jeito, ok, aparecendo, e para sumir ele dá uma pausa e some no centro mesmo, tá, então aqui olha só, do 90 até o 100, eu estou movendo o círculo da posição 50-50 para a posição 100-100, mas ele está com tamanho zero, então você não vê, é só para ele dar esse efeito de que está sumindo no centro, sabe, e aparecendo do canto, o holofote desligado, ele pode apontar para onde quiser, ele vai sumindo no centro, e ele aparece como se estivesse procurando alguma coisa, legal? é isso aí, gostou do efeito? quer que eu faça mais vídeo desse jeito? deixa um comentário aí, para a gente saber se está sendo útil, se está sendo interessante, se está curtindo, deixa um comentário aí, a gente faz mais vídeo com animação, assim, com truques desse jeito, com CSS, beleza? valeu!